Música Luiz, ele foi tocado pelo Edilson antes de chegar a bola O Edilson foi imprudente, ele vem em velocidade, ele passa à frente E o Edilson dá leve toque ali, de forma imprudente, pênalti Não é uma... imprudente, pênalti Não é uma... o Gilson, né, na jogada O Edilson chega atrasado, olha só Olha só, nesse trança-pé aí, de forma imprudente, pênalti Não é uma... o Gilson, né, na jogada O Edilson, né, na jogada